Então, gente, a nossa cadeira acabou de chegar, chegou no prazo, graças a Deus. Ela foi 440 reais. Eu comprei no site da Pichal, foi meu esposo que comprou. A gente comprou essa cadeira, gente, ela é uma cadeira gamer. Quando tiver montada, eu vou mostrar pra vocês. A gente comprou ela por achar mais confortável. A de escritório tava quase o mesmo preço, gente, e a gente achou essa bem em conta. E ela é muito confortável, porque quem joga, gente, passa muito tempo sentada. Então, tem que ser uma coisa mais confortável mesmo. E aí, gente, a gente resolveu comprar essa mesmo, porque meu esposo joga e passa muito tempo no computador. Eu também passo bastante tempo no computador, então a gente comprou essa. E quando tiver montada, eu mostro pra vocês, tá bom? Ela veio, gente, toda bem embaladinha, ó, grampeada, chegou no prazo certinho. Esse site, ele é bem confiável, o nome é Pichal. Aí tem gaming lá embaixo, gaming, sei lá. E aí, quando tiver montadinha, eu mostro pra vocês. Olha, gente, a gente acabou de abrir aqui. Não tá montada ainda, olha, mas dá pra ver que veio tudo bem embaladinho, ó. Veio tudo nesse papelzinho aqui, ó, que ali tá o pezinho da cadeira, gente. Já tirou, dá pra ver que ela é bem grande, gente. Essa aqui é o tamanho adulto, né? Aí veio aqui, gente, o manual, ó. E meu esposo vai tentar montar pelo manual mesmo. Então, gente, o meu esposo já montou a cadeira, olha. Ela é bem assim, o material dela é muito bom, muito bom mesmo, olha. Veio aqui com esse tipo um travesseirinho de colocar aqui nela, ó. Aí ele não vem na cadeira, ele é removível também, se caso a pessoa não quiser usar, ó. E ela é muito bonita. Assim, a gente quis nessa cor vermelha com preto. Eu achei muito bonita essa cor e, tipo, muito confortável mesmo. Essa cadeira é do tamanho adulto, gente. Ela é uma cadeira bem grande, assim, ela reclina pra trás, sabe? E tem as alturas certinhas, aumenta, diminui a altura, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Eu achei ela super linda, ó. Aí aqui atrás tem a marca dela também, ó. E foi rapidinho, gente. Em questão de meia hora, meu esposo conseguiu montar, né? E ela é muito fácil de montar, gente. Bem fácil de montar, ó. Aqui embaixo dela também. E ela é bem grande, gente. Bem grande e também muito confortável. Eu amei essa cadeira. Assim, ela é uma cadeira bem, sabe? Bem que dá pra você sentar. Não é aquela cadeira apertadinha. O tamanho dela é muito bom e o material também. Super confortável. Agora eu vou sentar pra vocês verem. Então, gente, sentei aqui pra vocês verem, né? Olha, é uma cadeira bem confortável. E ela reclina, assim, pra trás um pouquinho também. Por isso ela é muito boa. Dá até pra, sabe? Pra você relaxar aqui. Mas, ó, ela reclina e desreclina pra frente também. Mas ela não... Quando ela reclina pra trás, não tem como travar. Bom, eu não sei se tem como travar. Aí aqui, gente, tem como aumentar também. Mas eu acho que é melhor... Eu já testei na hora de aumentar. Aumentar, deixar ela aumentada assim. Por quê? Porque sentada é muito difícil. Meu esposo consegue, mas... Eu também consigo, gente. Mas é melhor assim, ó. Aí aqui, quando eu tô sentada nela aqui, meus pés ficam totalmente empendurados. Porque ela fica bem alta mesmo. Aí se você quiser diminuir, também tem como diminuir, ó. E assim, gente, eu achei bem confortável. E no caso, tem aquele travesseirinho, se você quiser colocar aqui, né? Pra cabeça ficar um pouco mais pra frente e a postura ficar melhor. Vocês também podem usar, ó. E ela é muito grande. Muito grande e muito boa. Gostei bastante. Gostei também da rapidez na entrega. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vim só mostrar a cadeira. Porque eu sei que tem muita gente que compra cadeira pra computador, cadeira pra escritório. E muita gente pesquisa esse tipo de vídeo. E eu quis mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma semana abençoada. E um super beijo. Ah, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo pra tá me ajudando, tá bom?